Brasil E aí gente, aqui é o Matizano E hoje teremos o segundo jogo das oitavas de final da Copa Matizano É o segundo jogo das oitavas de final e o Brasil que venceu por 2 a 1 Agora é só manter o placar e fazer mais gols para poder se classificar para a próxima fase Bem, vamos para a execução do Zinho Primeiro hino É o da República Tcheca E agora é o hino do Brasil Bem, exatamente A Bélgica que precisa fazer apenas um gol para poder se classificar Já também fez um gol fora de casa O Brasil que precisa a República Tcheca precisa fazer mais um gol para poder se classificar E o Brasil que também precisa manter o placar ou fazer mais gols para poder se classificar também A decisão ainda não está definida Ainda tivemos aqui a escalação do Brasil Tem quem vai dar o início do jogo? É o Brasil É o Brasil Um dos jogos que não são definidos são a disputa de forças Em que a seleção do mundo Se a Bélgica fizer um gol para poder se classificar também Já também a Bélgica pode estar classificando Já também fez o gol fora de casa então A Bélgica precisa tomar cuidado E se o resultado for 2 a 1 para a República Tcheca vai para a prorrogação E se o resultado for 3 a 1 para a Rádio E se o caso continuar assim vai para os telóxicos E se o caso concorrer assim Bem, agora precisa tomar cuidado E também Já manter o placar ou fazer mais gols Já também Roberto Firmino Que estamos de olho nele O atireiro da profissão O líder da assistência Da profissão também Roberto Firmino Opa! E não foi falta Ainda bem que não foi Opa! 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 Ficou Aí vem a equipe do Brasil Já para fazer o primeiro gol do gol E roubada de bola, olha a chute, bloqueia a bola, segundo chute a gol, e bloqueio, de novo, e já me perfeita, e já me perfeita também, quase que faço o cruzamento, opa, quase, eu faço agora perfeitamente, tiro o perigo, Brasil, Contra-ataque gigante Opa Opa, não deu certo? Lateral Lateral que favorece para a equipe da República Tcheca Opa Paulinho Roberto Simil Marcelo Opa, olha a chance, mas deu certo, mas desamou perfeitamente Olha a chance do primeiro gol Quase que o Brasil faz o primeiro gol Tiro de meta para a equipe da República Tcheca Jogo afetado O jogo que garante o Brasil para as quartas de final Jogo tenso, minha gente É o jogo muito tenso E vem mais Brasil de novo Opa Olha a chance do Brasil É gol Do Brasil Brasil Um gol Abro para cá do jogo Paulinho, camisa 15 Bola na rede Bola na rede E esse foi o quinto gol da competição Agora para cá está-se Um para o Brasil Zero para a República Tcheca No agregado Três para o Brasil Um para a República Tcheca A República Tcheca precisa fazer dois Se fizer dois a um Garante Que na pena E dá A pena A pena A lição Defendeu bem Se fizer dois a um Vai para a prorrogação Se continua assim Vai para os pênaltis Se fizer dois a um E se o resultado manter assim Brasil está nas quartas de final da Copa Matizão 1.3 para o Brasil 1 para a República Tcheca No agregado 1 para o Brasil Zero para a República Tcheca Neste jogo aqui E vem mais Brasil Para segurar o placar e a classificação E vem mais Brasil Defende o goleiro E quase Toma o segundo gol Opa Que Alisson Quase Que a República Tcheca Diminui E bem que Esse jogo Pode ser o quinto jogo Sem sofrer gols O Alisson Que tem Quatro jogos Sem sofrer gols Já também é o pior Em jogos Sem sofrer gols Do Brasil Apenas quatro jogos Sem sofrer gols Opa Carrinho Perfeito Vamos Certamente Vamos Já vamos A equipe da República Tcheca Desanou perfeitamente A seleção brasileira Opa Desanou perfeitamente E lá vem de novo Olha a chance O perigo É gol 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 Da República Tcheca Vamos Do repleto De novo Gol Lá Quase Que o gol Chegou E agora Continua só Quatro jogos Sem sofrer gols Certamente Quatro jogos Sem sofrer gols A seleção Brasileira Quatro jogos Sem sofrer gols Bem O resultado Continua empatado No máximo O Brasil Já está Se classificando Três Para o Brasil Dois Para a equipe Da República Tcheca Jajuda O Brasil O Brasil Quatro A Quatro Quatro Bem que está terminando o primeiro tempo. Bem que está terminando o primeiro tempo. Bem que está terminando o primeiro tempo. Bem que está terminando. Bem que está terminando. E aí 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 Amém. 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 Amém.